Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Conheça hoje Assombroso, o lendário sniper das forças especiais do exército brasileiro, que tem dezenas de baixas confirmadas no Haiti. E se você curte as forças armadas do Brasil, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! No ano de 2001, Jean-Bertrand Aristide venceu as eleições presidenciais no Haiti, porém menos de 10% da população votou. Por isso, a oposição negava-se a aceitar o resultado. Então, em fevereiro de 2004, uma insurreição armada liderada pela oposição e levada a cabo por ex-militares das forças armadas haitianas surgiu na cidade de Gonaivis e rapidamente as forças rebeldes começaram a ocupar todas as cidades importantes do país, quase sem nenhuma resistência, pois o Haiti tinha desmobilizado suas forças armadas em 1995. A insurreição armada levou a renúncia do presidente Aristide e a sua fuga para o exílio, o que levou a ONU a criar ainda naquele ano a MINUSTA, Missão das Nações Unidas para a Estabilização no Haiti. Uma força de imposição de paz liderada pelo Brasil e que atuou no país entre 2004 e 2017 e que, pelo menos nos seus cinco primeiros anos de atuação, as tropas da ONU se envolviam em encarniçados confrontos quase que diários com as várias guerrilhas insurgentes que se formaram naquele país. É neste cenário de guerra caótico que um excepcional operador das forças especiais brasileiras passa a ser o maior pesadelo das guerrilhas insurgentes haitianas. Comparado a uma assombração que ninguém pode saber de onde vai surgir, surge a lenda do sniper brasileiro Assombroso. Assombroso chega ao país caribenho no ano de 2006, no auge dos confrontos entre as tropas brasileiras e as guerrilhas insurgentes. Ele estava integrando o primeiro contingente do recém-criado Destacamento de Operações de Paz, destacamento que teoricamente não existia na estrutura organizacional do batalhão brasileiro no Haiti e nunca é citado em documentos oficiais do exército e da ONU. O grupo só aparece em relatórios sigilosos sobre as operações e de forma genérica. Poucos sabiam da existência do DOPAIS ou conhecem a identidade de seus integrantes, que são todos oriundos do primeiro batalhão de forças especiais e do primeiro batalhão de ações de comandos do exército brasileiro. O DOPAIS foi criado no Haiti para atuar com liberdade tática total, respondendo de forma rápida e autônoma a ameaças e problemas que viessem a surgir durante a missão de paz. No Haiti, o DOPAIS é sempre o primeiro a agir nas operações de combate pesado contra os grupos armados. Contava com oficiais e praças especialistas em demolições, comunicação, armamento e tiro técnico. E é nesta última especialidade que se encontrava assombroso. O lendário sniper brasileiro foi o responsável direto por dezenas de baixas confirmadas entre as guerrilhas haitianas, se tornando o pavor dos seus inimigos. O número exato de baixas não foi divulgado para evitar críticas de organizações defensoras dos direitos humanos à atuação do exército brasileiro no Haiti. Mas é confirmado que em apenas uma noite, mais exatamente em 22 de dezembro de 2006, o lendário sniper abateu sete guerrilheiros. Ressalta-se que ele participou de dois contingentes do Haiti, em 2006 e 2010, ficando no total mais de um ano no país caribenho. A principal missão de Assombroso era proteger o avanço dos grupos de assalto do DOPAIS durante as missões de ataque a fortificações inimigas defendidas com centenas de homens armados com fuzis e metralhadoras, tendo ele salvado a vida de dezenas de soldados comandos e forças especiais durante essas missões. Assombroso teve um desempenho tão espetacular que foi retirado do Haiti para passar a ser instrutor do estágio de caçador de operações especiais do exército brasileiro, repassando assim os seus conhecimentos para os novos snipers das operações especiais. Assombroso tem também os cursos de comandos, e sua atuação no Haiti foi tão destacada que mesmo mais de 10 anos depois de ter voltado daquela missão, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro. Atualmente na reserva, Assombroso revelou sua identidade. É o sargento Marco Antônio de Souza, que atualmente dá palestras sobre segurança e tiro de precisão pelo Brasil inteiro. É isso aí, combatentes! Se você gostou do vídeo, deixe seu like e comenta aqui embaixo se você já conhecia a história de Assombroso. E junte-se a nós se inscrevendo no canal, ativando o sino de notificações. E não esqueça de compartilhar o vídeo em suas redes sociais e no grupo de WhatsApp. Um forte abraço a todos e até a próxima missão!